CAPÍTULO � ÚNICO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 236. O Dia do Servidor Público será comemorado ao 28 de outubro. Artigo 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Inciso I. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Inciso II. Concessão de medalhas, diplomas de honra e o mérito, com decoração e elogio. Artigo 238. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Artigo 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem ensimir-se do cumprimento de seus deveres. Artigo 240. Ao servidor público civil assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes. Artigo 249. A. De ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. Artigo 249. B. De inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, exceto-se a pedido. Artigo 249. C. De descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da Categoria. D. Revogado. I. Revogado. Artigo 241. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união estável como entidade familiar. Artigo 242. Para os fins desta lei, considera-se sede um município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício, em caráter permanente.